Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Como é que funcionou? Como é que as pessoas fizeram para participar desse sorteio? As pessoas que compraram no nosso comércio, no comércio local, do dia 2 até o dia 13, puderam vir aqui na Cita até o dia de ontem, dia 14, trocar suas notinhas por um cupom para concorrer ao nosso sorteio. Eu estou vendo aqui que tem vários prêmios e quais são os prêmios então desse sorteio aqui da Cita? Então o terceiro prêmio é uma cesta de chocolates de Vini, que todos os prêmios foram patrocinados pelo comércio local. Então foi doada pelo supermercado Dietrich. O segundo prêmio é um cheque presente, um vale-compras no valor de R$ 100,00 doados pela loja TETEI. E o nosso primeiro prêmio, que é o que mais chamou a atenção do pessoal, é um book fotográfico com o clique de 2 fotografia, da nossa patrocinadora aqui, a Carine. E nós vamos ter também a produção do visual. Então o salão da Rosa Helena vai fazer a maquiagem e o cabelo para a pessoa sorteada fazer as fotos. E nós vamos também ter manicure, pedicure, com a Silvia Soares, que também nos doou essa parte do trabalho dela. Então vai ser toda uma produção para tirar as fotos do seu book. Olha só aqui, Joia, e todos esses que participaram aqui não eram somente sócios, eram todos que compraram. Não, é todo o comércio local. Todo o pessoal da própria cidade ali não interessa ser associado ou não. Tanto é que os cupons ficaram aqui conosco. Era só vir aqui na Cita. Teve muita gente que veio, muita gente interessada ali no primeiro prêmio, né? Fazer as fotos. E trocaram aqui conosco, né? Só trazer a notinha, nós olhávamos ali a emissão, data da emissão da nota, não importava o valor. A promoção justamente é para incentivar a compra no comércio tapês. Bom, então é o seguinte, vamos parar de enrolação e vamos logo para o sorteio. Então, nós vamos sortear agora o terceiro prêmio, que é a cesta de chocolates da Divina. Então, vamos ver quem foi. Maria Angélica Batista. Então, a Maria Angélica vai ganhar, então, a nossa cesta de chocolates. Agora, então, vamos remexendo e remexendo para a gente sortear o segundo prêmio, que é o cheque-prêmio, cheque-presente das lojas Teteia no valor de R$100. Rosane Santos. Então, foi a sortuda do cheque-presente no valor de R$100 das lojas Teteia. E agora, então, vamos ver o nosso grande prêmio, né? Que é o book fotográfico. E aqui está a nossa fotógrafa do Clique de 2, que vai ganhar com toda a produção do visual para ficar lindas as fotos. Marta Silvani Salles Batista. Então, a Marta vai ter o seu book fotográfico com toda a produção do visual. Aí é só agendar com os nossos patrocinadores e vamos ver depois essas fotos lindas do book da Marta Silvani Batista. E assim, pessoal, a gente agradece, né? E pedimos para a população participar das nossas promoções, comprar no comércio local, que isso movimenta a nossa cidade e a nossa economia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí